Este gesto cotidiano dos cães é uma raridade no reino animal. Estamos habituados a ver os cães abanarem a cauda e associamos esse gesto à felicidade. No entanto, este comportamento é uma raridade no reino animal, já que poucos animais abanam a cauda devido a alguma emoção positiva. O facto de os cães abanarem a cauda por estarem contentes é algo que a maioria das pessoas dá por garantido. Raramente pensamos que este comportamento é, na verdade, uma raridade no reino animal. Muitos animais abanam a cauda, mas pouquíssimas vezes é por algo positivo. Em muitas espécies é até um sinal de intimidação ou agressão. Entre os parentes mais próximos dos cães, só os lobos e as raposas exibem um comportamento semelhante e, regra geral, só quando pequenos. Devemos, então, perguntar por que sacudem os cães a cauda. Abanar a cauda não significa que um animal esteja contente antes de mais. Há que esclarecer que os cães não abanam a cauda especificamente por estarem contentes. Pelo menos, essa não é a única razão. Este gesto está associado a uma grande variedade de emoções, que podem ir desde alegria até intimidação. Os cães de guarda ou pastores, por exemplo, também abanam a cauda quando detectam uma possível ameaça. Com efeito, na maioria dos mamíferos, este movimento da cauda é um sinal de aviso e pode até pronunciar um ataque iminente. Assim acontece com os felídeos, até com os domesticados, como os gatos e muitos primatas, como os macacos ou os lémures. Se começarem a mexer a cauda rapidamente, é um sinal de que estão a preparar-se para atacar uma presa ou rival. Os cães de o som é uma excepção porque sacudem a cauda como parte da sua comunicação dentro do grupo. Nas espécies selvagens, como os lobos, os indivíduos que ocupam uma posição hierárquica superior costumam ter a cauda levantada como sinal de dominância, enquanto os subordinados a mantêm para baixo, sacudindo-a frequentemente na presença dos seus superiores. Por isso, o gesto de abanar a cauda não indica a felicidade, bem pelo contrário, é aquilo a que se chama um comportamento de apaziguamento, cuja finalidade é demonstrar submissão. Com efeito, só os cães e raposas que foram domesticados abanam frequentemente a cauda em situações de felicidade ou descontracção. As crias de outras espécies, como os lobos ou os chacais, também o fazem quando brincam, mas este comportamento é muito raro em idade adulta com o significado que lhe atribuímos. Ou seja, como uma manifestação de alegria. Na verdade, se prestarmos atenção, veremos que os cães não abanam a cauda apenas quando estão contentes. Este movimento é uma resposta a vários tipos de estímulo, geralmente associados a uma recompensa ou a expectativa de tal. Por exemplo, se intuírem que a altura de comer ou de passear, começarão a abanar a cauda, mesmo antes de isso acontecer. Por que é que só os cães abanam tanto a cauda? A pergunta é, então, por que os cães especificamente, e em menor medida, as raposas domesticadas, conservam esse comportamento próprio da infância na idade adulta e por que é tão habitual o caso do melhor amigo do homem, a que terem conta como a domesticação dos cães aconteceu. No início, eram simplesmente lobos mais doces, considerando, por isso, os seres humanos parte do seu grupo e colocando-se numa posição submissa perante eles para conseguirem alimento, abanando a cauda à sua frente como fariam com os líderes de uma alcateia. Também devemos ter em conta que uma consequência da domesticação dos cães é continuarem, de certa forma, a ser cachorros para sempre, mesmo depois de se tornarem adultos. Dentro do grupo multiespécie, somos a família que lhes proporciona alimento e protecção durante toda a vida. Por isso, olharão sempre para os seres humanos como uma espécie de figura maternal. Existem várias teorias sobre a forma como este comportamento tão específico dos cães se fixou na espécie, mas todas partem do mesmo princípio. O facto de os cães abanarem a cauda é uma característica selecionada pelo ser humano durante o processo de domesticação da espécie. Aquilo em que diferem é a razão pela qual isso acontece. Algumas hipóteses defendem que foi algo intencional, enquanto outras consideram-na uma consequência secundária da selecção. Segundo a primeira hipótese, o movimento rítmico da cauda dos cães é aquilo a que se chama uma característica secundária de selecção. Ou seja, algo que não se procura intencionalmente, mas está associado à selecção de outras características comportamentais, neste caso a docilidade. Com o passar das gerações, isso transformou-se num comportamento habitual da espécie. Outros etólogos, especialistas em comportamento animal, consideram que os seres humanos selecionaram deliberadamente os animais que abanavam a cauda simplesmente por gostarem desse comportamento. Defendem que temos uma preferência por movimentos rítmicos, como o da cauda dos cães, pois esses estímulos geram reações positivas no nosso cérebro. Estas hipóteses não são necessariamente incompatíveis. Faz sentido que os nossos antepassados tivessem preferência por lobos que exibissem comportamentos apaziguadores, como o movimento da cauda, uma vez que estes transmitiam uma sensação de maior segurança. Tchau! 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 Tchau!